Caramba, que filme, hein? Sério, me surpreendi, de verdade. Bom, fiquem comigo até o final desse vídeo porque eu falarei sobre o novo filme da Netflix que provavelmente vai te surpreender, está surpreendendo muitas pessoas, que se chama Irmã Morte. Não saiam desse vídeo, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas, vocês estão em mais um Invasão, e eu quero falar com vocês sobre o novo filme da Netflix que se chama Irmã Morte, que acabou de estrear, na verdade, estreou na sexta-feira, eu assisti hoje, acabei de acordar praticamente, pessoal, por isso a cara de sono, beleza? Mas eu assisti e fiquei muito surpreendido, muito surpreso, primeiro porque é um filme que... Ah, pessoal, antes de mais nada, manda o like, tá bom? Quando a gente não está no estúdio, parece que muda as coisas, é que eu fico meio perdido. Mas é bom, enfim, manda o like, manda a inscrição, conheça a nossa área de membros, inclusive esse vídeo já está antecipado lá na área de membros, desde cedo, eu sempre antecipo os materiais lá, digo para os membros o que eu estou fazendo em tempo real, além do que eu posto alguns making-offs, de vez em quando eu converso com a galera lá, além do que você vai ajudar demais o nosso canal, com valorzinho mínimo, todo mês aí a gente continuar crescendo aqui, tá bom? Mas mande a sua inscrição de qualquer forma. Bom, esse filme é dirigido pelo mesmo diretor de um filme de terror psicológico que eu gosto muito, que é Verônica. Inclusive, eu indiquei Verônica esses tempos atrás aí. E esse filme é do mesmo diretor, que é o Paco Plaza. E como eu gosto de Verônica, que é um filme espanhol, eu, mano, mandei play nesse filme sem pensar. Irmã Morte é um filme que ele conta uma história muito tensa, mas não se engane porque ele não é só pautado no terror, não. Muito pelo contrário, ele é muito pautado no drama também, né? Aqui nós temos a história de uma irmã, que é a irmã Narcisa, que ela teve uma infância milagrosa, milagrosa por conta de... Ela foi uma milagreira, né? Ali no final dos anos 30, tudo, e mostra no começo do filme tudo isso, nesse contexto. Depois ela acaba crescendo e num sentimento de dívida com a igreja ou com a religião, ela decide se tornar uma irmã, né? Uma freira, no caso, e vai para um convento ali na Espanha também, depois de uns 10 anos aproximadamente, ela já bem maior. E as freiras ali, nossa, respeitam ela pelo passado que ela tem e tudo. Esse background, ele não acrescenta tanto na trama, mas no final você vai entender o porquê de algumas coisas, inclusive esse filme, inclusive esse vídeo, também tem a parte com spoiler. Calma que eu avisarei quando tiver spoiler, beleza? Bom, a Narcisa, logo ela vai perceber naquele convento que existe ali uma coisa sobrenatural, uma coisa que acontece de vez em quando ali, né? E ali é uma coisa aterrorizante mesmo. Aos poucos vocês vão entendendo alguns pontos, mas o filme sempre vai te deixar uma ponta de dúvida do que realmente se trata, né? O filme, ele é legal porque ele tem uma atmosfera que ele não apela para jumpscares. Tem sim alguns sustos. Eu não tenho nada contra jumpscare, pessoal. Eu acho que filme de terror tem que ter jumpscare, tem que ter susto. Eu acho que é isso que empolga as pessoas e movimenta o filme, né? Dá aquela acordada quando a gente está assistindo um filme de terror. Mas ele aposta numa atmosfera dentro de um suspense, uma tensão crescente em torno desse mistério que tem em torno desse convento, né? A irmã Narcisa, ela é uma jovem, ela é muito gente boa, ela é legal, ela se compadece com alguns tratamentos que algumas meninas têm ali dentro do convento e tudo. E esse filme, ele é muito medonho para mim, pessoal. Muito medonho por quê? Porque, na verdade, todo o terror, né? Que mistura um pouco com igreja, com religião, acaba dando um pouco de medo, né? E todo o cenário criado em torno do filme, né? O estilo das cores, da cinematografia e das próprias atuações deixa você muito tenso em torno dos acontecimentos que eu não deixarei nenhum spoiler nessa primeira parte. Não falarei com spoiler nenhum. Mas agora, eu quero falar com spoiler. Então, daqui pra frente, siga por sua conta, beleza? Não demorarei nesse vídeo, mas fiquem com a gente até o final, caso você já tenha visto, pra gente conversar um pouquinho ali sobre, principalmente sobre o final, né? Bom, a Narcisa, ela acaba entrando nessa jornada, né? Que é tentar descobrir o que está por trás dessa entidade, que, na verdade, é a Irmã Socorro, né? Que está por trás de tudo aquilo. E ali, ela acaba acontecendo aquele fato com a menina lá, que ela acaba morrendo, enfim, muito triste, né? Por conta do que aconteceu e tudo mais. Existe aquele acontecimento na banheira, né? Aquela água lá toda se movimentando o cabelo, né? Da menina que sumiu e tudo. Todo esse mistério, ele está em torno justamente do espírito da freira que morreu ali, porque ela foi, na época da guerra, que não fazia tanto tempo assim, aproximadamente uns 9, 10 anos, ela foi violada, uma freira foi violada, e acabou ficando grávida, e acabou tendo a sua filha ali nesse convento, o que era uma coisa abominável, né? Como pode uma freira ter um filho? Na verdade, isso é uma questão muito sensível, porque, pessoal, as freiras ali foram realmente muito brutais, né? Em esconder e tentar esconder e inclusive em prender essa freira ali naquele quarto no momento que a menina precisava de médico. Aí elas levaram a menina para a banheira, aí acidentalmente, né? Entre aspas, a menina acabou ali batendo a cabeça e falecendo, e ali, logicamente, a freira não aguentou e acabou tirando a própria vida. A gente tem que tomar cuidado para falar essas palavras aqui no YouTube. E ali, vocês perceberam que ela ficou com o espírito ali dentro, né? Atormentado por esse passado que foi bem bizarro. Bom, o que acontece, pessoal, é que a irmã Narcisa, devido aos poderes videntes que ela tinha de milagreira, né? Podemos dizer assim, né? Eu acho que é até mais fácil falar dessa forma. Ela acabou tendo ali essa sensibilidade, né? De ter esse contato com a irmã que morreu, a irmã Socorro. E numa transição ali que ela fez ali, numa espécie ali de transição ali, ela meio que conseguia ter as visões do passado, do que tinha acontecido. E ela foi até o momento ali que a freira estava no quarto presa e abriu a porta. Dali em diante, ela libertou aquele espírito vingativo que você percebeu que aconteceu com todas as outras feiras. Eles acabaram se ferrando legal, né? E o filme, ele é muito interessante porque, na verdade, ele termina quando começa mais ou menos o Verônica. E eu achei isso surpreendente porque a irmã Narcisa é já mais velha, né? Ela tem aquele problema na visão, ela tem aquela visão. Na verdade, ela não tem a visão. E ali foi a explicação do que aconteceu do background dessa freira do filme da Verônica. Eu achei sensacional isso daí, pessoal. Então, é um bom par pra você pegar aí no final de semana ou agora na semana, assistir Irmã Morte mais o filme Verônica que ainda está na Netflix. E você vai entendendo alguns pontos de algumas coisas. Na verdade, Verônica é uma outra história. Mas, Irmã Morte é o background dessa freira. E eu achei isso muito bom, pessoal. Eu, particularmente, gostei demais do filme. Eu achei que todos os pontos, eles são ali... Nem precisava de uma explicação, né? Mas um comentário sobre o final. Porque os pontos, eles são bem finalizados. Não é aquele tipo filme metafórico que vai deixar uma ponta, que vai deixar uma pulga atrás da orelha. É um filme bem redondinho, bem fechadinho. Não é a melhor história do mundo. Mas é um filme que me surpreendeu. Então, se você já assistiu, deixa nos comentários. Se você vai assistir, também deixa nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão no coração de todos e até a próxima. É nóis!